Fala pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes mostrar quanto consome em aberto esse carinha aqui ó o nosso inversor da XANGE de 4000 watts, esses 4000 watts como já falei em outro vídeo é a potência de pico dele, potência nominal dele é 2000 watts e hoje vamos saber quanto ele consome em aberto ou seja, sem nada conectado a ele, quanto ele consome, quanto ele treina da bateria somente ele ligado e já dentro de mãos caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos se caso ainda não for inscrito se inscreve no canal, clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder nenhum vídeo daqui para frente e também vai ficar aqui na descrição desse vídeo meu curso de energia solar off grid, ok? vamos lá para o teste? vamos lá? bom pessoal vamos dar início aqui ao teste aqui para saber quanto consome esse inversor de tensão, esse inversor de tensão pessoal é da XANGE 4000 watts, 2000 e pico, 12 volts de entrada 220 de saída, então como ele é de 12 volts apenas uma bateria dá para fazer esse teste com ele, ok? então já conectei aqui o cabo positivo e o cabo negativo no inversor de tensão e a gente vai fazer um cálculo aqui pessoal multiplicando a tensão da bateria pela corrente que tiver passando aqui a gente vai estar medindo isso aqui com o nosso alicate amperímetro de corrente contínua, mas antes que a gente vá para o alicate amperímetro eu vou estar ligando o nosso inversor de tensão e eu vou ver quanto é que vai estar marcando aqui a bateria para que a gente possa fazer um cálculo aqui mais exato então eu vou estar ligando agora o nosso inversor de tensão, vamos ligar ele aqui, acabei de ligar, deixa ele estabilizar aqui e vamos ver quanto é que está consumindo aqui da nossa bateria aqui, ok pessoal? vamos lá, então como vocês estão vendo aí, a bateria está em 12.56, 12.5, vamos se basear aí com 12.5 volts, 12.5 volts, vamos lá, então eu vou estar passando agora o nosso alicate amperímetro aqui no cabo, deixa eu colocar aqui, deixa eu zerar aqui né, corrente contínua, ok, vamos lá, vamos testar ele agora e como vocês estão vendo aí pessoal, está dando 0.91, 0.90, 0.91, 0.90 pessoal, 0.88, vamos arredondar aqui para 0.90, então 0.90 por 12.5, então vamos fazer aqui, 0.90, deixa eu botar aqui para vocês verem, 0.90 vezes 12.5, então nosso inversor de tensão ele em aberto pessoal, deixa eu ver se dá para mostrar aqui de pertinho, aqui, aqui, 11.2 watts, então esse inversor de tensão pessoal, ele tem um consumo mais ou menos aí de 11 watts, sem nada estar conectado a ele, eu achei bem bacana aí, esse consumo aí em aberto desse inversor né, então para que vocês possam fazer algum dimensionamento né, para consumo principalmente se for durante a noite, é bom considerar esses 11 watts também, porque o inversor ele também não deixa de ser uma carga, carga, pois ele também está consumindo alguma coisa aqui da bateria né, então o que você colocar aqui depois dele, alguma carga aqui, é bom somar a potência né, daquela carga mais o consumo do inversor, que é o que vai estar drenando da bateria aí caso for à noite né, que é uma hora que não tem a geração solar, então a gente tem que se preocupar mais a autonomia, então para que a gente possa fazer um cálculo mais exato, coloca aí esses 11 watts mais o consumo da carga, é pessoal, fica aí ó, essa demonstração aí do consumo em aberto do nosso inversor de tensão da change, ele se daqui é de 4.000 watts pico, 2.000 nominal, 12 volts para 220, é 12 volts de corrente contínua para 220 corrente alternada né, então esse cálculo aqui, essa potência que eu acabei de mostrar aqui, esses 11 watts de consumo dele, isso é bem interessante para que você possa adicionar também no seu consumo das suas cargas, se você tem aí, sei lá, você vai ligar aí no seu inversor os 400 watts, coloca aí para a autonomia da sua bateria né, o cálculo do consumo da autonomia da sua bateria em 411 watts, ou seja, o inversor ele tem que entrar também como se fosse uma carga, pois ele só consome também da bateria aí também né, então pessoal vai ficar aqui na descrição desse vídeo aqui o link de onde a Banggood me enviou esse inversor, também muitas pessoas ficam aí também bem curiosa saber quanto foi que eu paguei, eu falei até no outro vídeo, a cerca da taxa de exportação né, eu paguei uma média de R$128,00, mas isso não quer dizer que você vai pagar também a mesma coisa, possa ser que você pague um pouco mais, possa ser que você pague um pouco menos, possa ser que você também não pague né, eu paguei, ele foi taxado né, em R$128,00, ok pessoal, então fica aí essa demonstração do consumo do inversor change em aberto, ok, então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo